Música Neru aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E mano, eu acabei de ler uma notícia aqui muito triste na verdade né E eu quis, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pela minha indignação a esse tipo de coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos Mas antes da gente começar vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito ainda Ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos E se você gostar do vídeo, deixa o seu like no final, tá bom? Se não gostar também pode deixar o dislike que é nóis véi Então vamos lá, acabei de ler essa notícia aqui que foi mandada pela minha amiga Leila Do canal Leila no Zéua, igual ela diz Cara, eu não acreditei quando eu li véi, é muito triste na verdade né Já vou mostrar a notícia aqui pra vocês Essa daqui ó, quadrilha de adolescentes brasileiros Foi presa por conta disso daí né Eu não vou ler tudo, alguns termos aqui porque o YouTube tá chato aí com alguns temas né Então a gente fica meio restrito pra falar Mas vocês estão lendo aí na tela né Então eu vou lendo a notícia aqui e já vou conversando com vocês a respeito disso Um grupo composto por adolescentes brasileiros foi preso por acusação de envolvimento E uma série de a mão armada praticados no condado de Oceola na Flórida A prisão ocorreu no dia 22 de agosto e foi divulgada pelo departamento aí de polícia De St. Cloud o escritório do xerife De acordo com as informações O departamento de polícia de St. Cloud notificou o xerife sobre um tananã Em uma loja de conveniência da Circle K Os oficiais foram verificar e se depararam com uma cena de tananã Que acabara de ocorrer no 7-Eleven Aí tem o endereço e tal né Ainda de acordo com o relatório, seis homens estavam né E fugindo da loja quando os oficiais chegaram Os policiais foram atrás e conseguiram localizar os suspeitos Baseados nas informações dadas pelas vítimas Seis pessoas foram presas Sendo cinco adolescentes e uma maior de idade Que foi detido em Orlando Os investigadores suspeitam que os presos São os mesmos que praticaram o tananã Nas duas lojas de conveniência da 7-Eleven Em Kinsme e Davenport no dia 20 A polícia afirmou que eles ameaçaram os funcionários das lojas Identificando a propriedade e ainda exigiram dinheiro da caixa registradora No relatório feito no dia 20 Foi registrado que ocorreu um tananã e tananã Em vários veículos nas imediações da Gramercy Farms em St. Cloud Entre os veículos estava uma viatura Sem identificação que teve uma tananã de choque furtada Pouco depois desse mesmo dia Os oficiais foram acionados para uma ocorrência de tananã A mão O relatório afirma que cinco pessoas Com uma de choque Entraram em casa de construção E pegaram dinheiro pertence dos operários Um dos trabalhadores tentou fugir Mas foi atingindo com a tananã E teve os ferimentos no rosto Cara Aí tem o nome aqui Dessa galera aqui Eu nem vou continuar lendo Porque é inacreditável Assim, eu fico indignado Porque Primeiro por ser adolescente Que pode ter tudo o que eles quiserem aqui nos Estados Unidos Porque aqui é muito barato as coisas Não tem motivo para você fazer esse tipo de coisa Não que nos outros países tenha motivo Porque fazer isso é a pior coisa que existe no mundo As pessoas trabalham para ganhar o sustento Para ter as coisas E ver uma pessoa e querer tomar isso delas É muito injusto Então Eu fico bem indignado Porque tanta gente querendo construir uma carreira Se dá bem nesse país aqui E essa galera vem e faz isso Cara, nos Estados Unidos Tipo Mano Não tem Não tem cabimento Sabe? Igual eu falei Aqui você consegue ser tudo o que você quiser Aqui é um país de muitas oportunidades E esses adolescentes optam por isso Cara Tipo Sabe? Não tem motivo nenhum Na verdade Eu me pergunto O que os pais desses adolescentes estavam fazendo Para permitir que isso acontecesse aqui nos Estados Unidos Não que seja Igual eu falei antes Não que seja justificado em qualquer parte do mundo Isso não é Não tem justificativa para isso Mas cara Aqui mano Aqui que tipo Sei lá Um boné Um relógio da Oakley Sei lá Essas marcas aí famosas Que a galera curte Eu não gosto de marca Enfim Mas tem Todas as marcas do mundo estão aqui E é super barato Cara É acessível para todo mundo E a pessoa pega e faz isso Cara É Sabe? Não tem justificativa Eu fiquei muito triste Quando eu vi essa notícia aqui E assim Aqui nos Estados Unidos Tem justiça ainda Ainda tem justiça Então provavelmente eles vão pagar Por isso que eles fizeram Não é bagunçado Igual no Brasil Mas é triste É triste que as pessoas tenham que passar por isso Por nada Porque Falta de informação não é galera Porque informação tem hoje em dia Com a internet você tem informação para todo lado E assim Cara Eu paro e tento pensar em alguma justificativa para isso Mas não tem A verdade é que não tem O que que levou essas pessoas a fazerem isso Passando fome Eu duvido muito que eles estejam passando fome Assim Eu fiquei bem Surpreso Quando eu vi essa notícia E bem Bem chateado na verdade Por ser brasileiro Tipo assim Os caras vieram do nosso país Tipo assim Em vez de sair do país E representar Não Eu vou sair daqui Vou ser o melhor Que eu puder Não O cara vai E vem para fazer cagada Igual teve uma vez Uma pessoa que veio Num vídeo do Rodrigo Perguntar assim Se eu for pego tomando a bike De alguém Quanto tempo de prisão Que eu vou ter Mano Olha O tipo de pergunta Que a pessoa vem fazer no vídeo Tá ligado Sabe É Sei lá cara É muito Muito injustiça assim Porque Igual eu falei Tanta gente querendo vir pra cá Pra se dar bem Pra tentar Construir uma vida Digna E A galera que tem a oportunidade Desperdiça dessa forma Né É lamentável né Deixa aí sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam A respeito disso Tá bom Coloca aí Que eu vou ler todos Então esse foi o vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo Eu acho que eu devo Abordar mais Ele aqui no canal Esse tipo de notícias Assim que acontecem com brasileiros Aqui Não só desse tipo ruim Mas coisas boas também Né Deixa o seu like aí Que me ajuda na Divulgação e compartilhamento Do canal No crescimento do canal Tá bom Se você não for inscrito Se inscreva E ativa o sino Pra você não perder Os próximos conteúdos Tá bom Mais uma vez Muito obrigado pelo acesso Eu sou Neru E te vejo no próximo vídeo Eu espero que não seja Desse tipo de notícia Né Por favor Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho